E depois eu fiz Monstros S.A. Ah, isso é demais, é um filme genial. Substituí o Bussunda no Shrek, para DreamWorks, que é a minha voz. Às vezes a minha mulher fala assim, eu tô falando alguma coisa, daqui a pouco ela diz assim, nossa senhora, mas você agora falou como Shrek. Aí eu falei, como assim, você não tem noção do modo como você fala? Eu falei, não, parece que eu tô casada com o Shrek. Muito bom. Ah, tem um que é sensacional, que é do Toy Story 2, que é o cara que rouba o boneco cowboy para vender num conjunto completo para o Japão. Quando eu fui fazer o teste, o Garcia Junior que era o responsável da Disney na ocasião, e ele me chamou, eu fui, a gente normalmente não sabe o que vai fazer, e aí ele disse assim, olha, se você não ganhar esse teste, vai ser uma brutal injustiça. Aí eu já entrei vendido, né? Jesus, que responsabilidade é essa? Resposta, é. Aí eu entrei e eu verifiquei o boneco. O boneco, na ocasião, agora eu tô com cabelo branco, mas na ocasião ele tinha o cavanhaque igual o meu, ele tinha a careca igual a minha, ele roncava como eu, ele ria como eu, e aí eu fiz o teste fazendo naturalmente, e acabei ganhando.